O filtro de subwoofer, amigos, esse modelo, essa placa de fibra de vidro, que eu detesto fibra de vidro, ele usa os potenciômetros por esse lado aqui de cima, tá? Diferente da antiga, que houve um erro, e pra compensar o erro a gente girou os potenciômetros pra debaixo da placa, entendeu? Mas essa aqui já foi feita devido à inversão, e os potenciômetros ficam acima da placa, esse 10K simples ou duplo, né? E esse aqui é de 100K. Com relação à alimentação, aqui diz mais ou menos 15, né? Não pode passar de 16, porque senão o integrado queima. Vocês informem exatamente a tensão da fonte de vocês, aqui é a alimentação do amplificador, que eu calculo o resistor de queda de tensão pra cair da sua tensão da fonte pra mais ou menos 12 volts. Porque isso aqui funciona com mais ou menos 7, mais ou menos 8, mais ou menos 9, mais ou menos 10, mais ou menos 11, mais ou menos 12, mais ou menos 13, mais ou menos 14, mais ou menos 15. E não pode passar de 15, porque se chegar em 16, pode torrar o integrado. Então, o que você faz? Qualquer tensão que você tiver, mais ou menos 9, 10, 11, 12, 13, serve? Então, você calcula mais ou menos, por segurança, 12, e faz o cálculo pela lei de Ohm, e a corrente é 0.0025, 0.0025. 2,5 miliamperes, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, você vê aquela tensão numa corrente 2,5 miliamperes e coloca o resultado em sério. Se você não souber fazer a conta, diz pra mim que eu faço a conta pra você. Aí você pendura o resistor aqui e vai pro seu positivo, aqui é o negativo, né? Vai pro seu negativo, 30, 40 volts, 42, 33, ou 56, se for o caso do MK4, ou 50, ou 48, ou 49, ou 51. Então, depende da tensão que você tiver na saída do seu transformador, a gente dá a queda de tensão adequada a essa placa que consome 2,5 miliamperes do lado positivo, 2,5 negativo. Aí você diz, mas poxa, se botar 10 volts, 7 volts, seu Carlos, dá certo? Dá, porque você nunca vai usar o volume máximo. Muito antes do volume máximo disso aqui, em graves, você já vai estar distorcendo. Portanto, você não tem que se preocupar com o nível de tensão de saída, ou seja, você não tem que se preocupar com a tensão que se alimenta, que a tensão de que se alimenta, a tensão de saída é proporcional à tensão de sua alimentação. Você não tem que se preocupar porque você não vai usar toda a saída dele. Então, se você alimentar ele com mais ou menos 10, mais ou menos 12, ele já será suficiente para alimentar o seu amplificador dedicado à subwoofer. Então, se você tiver qualquer fonte aí de mais ou menos 10, mais ou menos 9, mais ou menos 12, mais ou menos 11, mais ou menos 13, 14, mais ou menos 15, você pode usar. Se não quiser usar a sua fonte, puxamos através do resistor série, que vai até o menos da sua fonte principal. E outro resistor série pendurado aqui, no mais 15, que vai até a sua fonte principal, tá certo? Então, esses são os detalhezinhos que é sempre bom alertar as pessoas. Tem um jumper de fio aqui, né? Você viu? É, tem, é. É um jumper, é um fiozinho, que liga daqui pra cá, é. Qualquer coisa tem vídeo explicativo, olha um monte sobre isso aí. Você digita lá, filtro subwoofer, vai aparecer uns 20 vídeos, tá?